Música Esta é a quarta edição do Desafio Profissão, um programa de equipe de orientação profissional do curso de psicologia da PUC de São Paulo, do NACE Orientação Vocacional em parceria com a TV PUC. E agora conversaremos sobre o trabalho do engenheiro de biosistemas. E conversaremos com o Marcelo Saad Amato, que é bacharel em engenharia de biosistemas pela Universidade de São Paulo, Faculdade de Zotecnia e Engenharia de Alimentos. Atualmente trabalha com inovações da empresa Monsanto do Brasil. Tem MBA em gerenciamento de projetos pela Fundação Getúlio Vargas. Eu agradeço a sua presença. Eu agradeço pelo convite, Silvio. Então, podemos começar com uma situação inusitada, uma piada, uma situação diferente do trabalho do engenheiro de biosistemas. Eu tenho uma situação diferente que eu vivenciei, que eu acho que vai combinar muito bem com esse propósito. Então, quando eu estava no quarto ano da faculdade, quarto ano da engenharia de biosistemas pela Universidade de São Paulo, em Pirassununga, eu suportava diversos trabalhos voluntários. Um desses trabalhos tinha por objetivo plantar hortas em espaços comunitários, principalmente em escolas públicas. Então, eu estava ajudando na primeira etapa, que é o preparo do solo. Então, para preparar o solo, você tem que fazer um processo de aragem e adubar o solo. E eu estava no processo de adubação. Então, eu visitei uma fazenda, com o objetivo de trazer o adubo para a escola. Chegando na fazenda, na caminhonete, tinha um fazendeiro, uma pessoa super simples ali, com uma enxada segurando aqui, apoiando ela no ombro, e mastigando uma banana. O senhor se abaixou para conversar com a gente, e eu, todo despreparado, muito conhecimento técnico e pouco conhecimento prático ainda, perguntei, eu falei, o senhor pode nos ajudar a pegar o adubo natural, orgânico, curtido? Aí, esse senhor parou de mastigar a banana na mesma hora, esticou as costas, olhou ao redor, olhou de volta para mim, falou, é a bosta? E eu estava totalmente despreparado, pensei, exatamente, é a bosta, meu amigo. E aí, ele deu uma explicação completa sobre o adubo, deu, inclusive, orientações sobre como usar da melhor forma, e eu, achando que ia ali para ensinar, acabei aprendendo, não só sobre adubação, mas sobre a forma correta da gente se comunicar com o agricultor, que desempenha um papel essencial no Brasil. Ótimo. Então, mas por esse exemplo, poderíamos pensar também que seria o trabalho do engenheiro agrônomo, né? Ou do agrônomo. Então, o que caracteriza a engenharia de biosistemas? Uma dificuldade muito grande é diferenciar a engenharia agrícola, da engenharia agronômica, da engenharia de biosistemas. Todos os profissionais dessa área, todos eles sabem que existe uma sobreposição muito grande. Um complementa o trabalho do outro, e muitas vezes um desempenha o trabalho do outro, pois as formações são bastante parecidas. Então, enquanto a engenharia agronômica tem por objetivo gerenciar todo o manejo do solo e a produção diretamente em contrato com o campo, o engenheiro agrícola, ele tem uma perspectiva um pouquinho mais de tecnificação com foco em produção vegetal. O engenheiro de biosistemas, ele veio para complementar essa área. Então, ele não possui foco apenas na produção vegetal. Ele tem diversas disciplinas e diversas capacidades para atuar tanto em sistemas vegetais, sistemas animais e biotecnologia em geral. Então, ele pode contribuir com biomateriais, com tudo em relação à biotecnologia, como, por exemplo, bioenergia, que são os nossos biocombustíveis. Então, o engenheiro de biosistemas, ele tem um escopo um pouco mais amplo. Ele vem para complementar o trabalho que já é realizado por esses profissionais. Ele traz uma perspectiva diferente, que é mais ampla, que em um ambiente multidisciplinar soma muito nas discussões e no desenvolvimento do trabalho. Então, a engenharia de biosistemas assume outros nomes no Brasil, né? Isso. E nomes que são sinônimos. Isso, são sinônimos vindos todos dos Estados Unidos, que o curso é uma adaptação do curso americano. Então, a gente pode chamar de engenharia de biosistemas, engenharia de sistemas biológicos ou engenharia biológica, que seria um termo mais amplo, que já descreve todas as capacidades desse profissional. Todos esses são sinônimos para o engenheiro de biosistemas. E é uma área, uma profissão da área de biológicas, humanas ou exatas? Ele fica no meio termo entre exatas e biológicas. O fundamento dele é exatas, porém a aplicação dele é em biologia. Então, é uma combinação muito interessante, que me agrada muito, porque você vai poder aprender matemática a fundo, física a fundo, química, e conseguir aplicar tudo isso na biologia, que não é uma ciência exata, mas que é uma ciência super complexa, que pode ser otimizada e que os resultados são vistos diretamente no nosso dia a dia, em alimentação, em vestuário. Então, é uma ciência muito promissora. E ele trabalha mais na terra, quer dizer, no campo, ou na cidade, em geral? Em geral, o engenheiro de biosistemas tem essa flexibilidade. Não necessariamente ele vai trabalhar no campo. Se ele quiser, ele pode traçar uma carreira seguindo pela direção do campo, de ficar mais em contato com o campo, e então trabalhar nesse sentido. Porém, a gente observa que o principal é trabalhar em escritórios, com contato com o campo, então são feitos levantamentos de informações na área em que ele vai atuar, e aí ele vai para o escritório, faz o planejamento, desenvolve as tecnologias, e aí atua. Eu pesquisei recentemente, existe uma astronauta, que foi formada em engenharia de biosistemas na Coreia do Sul, que, curiosamente, ela cursou engenharia de biosistemas na Coreia do Sul, foi para a estação espacial, trabalhou lá por aproximadamente nove dias, fez alguns experimentos biológicos e voltou e trouxe os resultados. Então, eu vejo que o engenheiro de biosistemas pode trabalhar no campo, no escritório, e se ele quiser, pode até ir para o espaço. E trabalha também em laboratórios? Sim, ele tem uma capacitação muito boa para trabalhar em laboratórios. Então, ele vai trazer amostras, vai preparar essas amostras, colher os resultados e fazer as análises. Vamos exemplificar, amostras do quê e qual é o resultado. Certo. Vou dar um exemplo. Certo. Vamos pensar, então, em aplicações agrícolas e aplicações de zootecnia, que são possíveis áreas do engenheiro de biosistemas. Ele é melhoramento genético animal, é isso? Perfeito. Sim. A zootecnia. Exato. Em zootecnia, por exemplo, ele pode analisar o alimento que o animal está comendo, sugerir trocas de rações por rações mais adaptadas, e ele pode, inclusive, analisar o comportamento do animal, isso é, a reação que o animal tem a diferentes ambientes. Então, cada ser vivo possui uma preferência por uma temperatura. Então, vamos supor, por exemplo, os suínos, eles preferem uma temperatura entre 20 e 30 graus nas fases mais avançadas do ciclo de vida deles. Então, o engenheiro consegue analisar se a temperatura do ambiente está realmente satisfazendo as necessidades do animal, e dessa forma ele produz mais carne, produz mais produtos que são do nosso interesse. É uma conciliação de bem-estar animal com a produtividade. E na área vegetal, o que seria? Na área vegetal, o engenheiro de biosistemas pode fazer tanto a análise do solo, que seria a primeira etapa que os outros engenheiros já realizam, ele pode fazer levantamentos dessa análise do solo, identificando onde é necessário aplicar mais adubo, ou onde é necessário aplicar mais pesticidas agroquímicos em geral, e ele pode até desenvolver tecnologias de análise de imagem, que o próprio implemento, o próprio trator que vai estar ali no campo, já vai fazendo análise de imagem e vendo se é necessário aplicar ou não o agroquímico naquela planta específica, caso ela seja uma planta fora do cultivar que você está plantando ali. Então, ele consegue fazer toda essa integração, desde a parte do laboratório até a ponta, que é a análise no campo. No concreto, você trabalha em uma empresa que está muito ligada ao campo. O que você faz? Eu trabalho na Monsanto do Brasil. Atualmente, eu estou desenvolvendo uma carreira em engenharia de produção, bastante ligado a projetos. Então, eu trabalho com manufatura de sementes de milho. Então, o meu escopo específico, a gente recebe sementes de milho do campo, essas sementes já passaram por melhoramentos genéticos, inclusive algumas transgenias, e a gente faz o beneficiamento desse material. Então, a gente vai pegar um milho que está na espiga e conseguir colocar essa semente de milho de alto potencial dentro de uma sacaria, que tem 60 mil sementes, com todos os padrões de qualidade, para que o agricultor, que é o nosso cliente final, pegue essa semente e, quando for fazer o plantio, ele tem a certeza de que aquela semente vai gerar um pé de milho com alto potencial e com alta resistência para eles. Uma alta produtividade. Perfeitamente. A Monsanto do Brasil atua em outros setores, como, por exemplo, nos setores de agroquímicos. Claro. Então, produz agroquímicos conceituados, no setor de soja, de algodão, e no que eu trabalho, que é o setor de milho. E a questão, como é que o biosistema interage com a questão do meio ambiente? Tem essa preocupação ou isso fica descanteio em nome da produtividade? É uma questão muito importante. A gente tem até disciplinas de ética, de bioética, para que a gente consiga interagir de forma positiva. A gente entende, inclusive, essa geração mais nova, ela está muito alinhada com a questão de sustentabilidade. Então, não é do agrado de ninguém quando você precisa produzir ao custo de algo que não é sustentável. Essa sustentabilidade tem diversos aspectos. Não só o aspecto ambiental, que é o mais comentado, mas tem até mesmo o aspecto social, como, por exemplo, você não consegue implementar uma melhoria que socialmente não vai ser aceita por aquela cultura da região. Existem aspectos culturais que você não consegue mudar de um momento. Tem que fazer uma evolução. Você não consegue fazer uma revolução na cultura de alguém. Então, o engenheiro de biosistemas está muito alinhado com isso justamente porque as pessoas que cursam já têm esse perfil de buscar a sustentabilidade alinhada à produção. E essa é a grande questão do profissional de biosistemas? Exatamente. Então, reforçando, por exemplo, o bem-estar animal. A gente consegue ter um resultado melhor de produtividade de um animal fornecendo para ele tudo o que ele precisa. Então, não só uma ração de qualidade, e sim um ambiente de qualidade, com todas as restrições, com tudo o que ele espera receber. E dessa forma, vamos dizer, o animal vai ficar feliz e o proprietário vai ficar feliz, porque vai ter uma produtividade maior. E dessa forma, a gente tem algo muito mais sustentável do que costumava ser feito alguns anos atrás. Então, faz parte do trabalho dele, até como a gente vê de vez em quando, colocar música clássica num curral para a vaca dar mais leite. Tem a ver isso também? Tem muito a ver, existem muitas pesquisas nessa área. Eu ainda não presenciei nenhuma granja, nenhum ambiente de produção animal que fizesse isso em larga escala. Eu já presenciei em escala laboratorial, mas eu nunca presenciei em larga escala. Mas eu acredito que se mostrar resultado, é algo que faz todo sentido colocar. Se isso agrada o animal e tem um custo muito baixo, seria muito interessante a gente implementar essa melhoria. E o engenheiro de biosistema só atende a cultura de grande porte, quer dizer, de alguém que pode contratar um profissional dessa área, ou também atinge o agricultor familiar, o pequeno produtor? Não existe nenhuma restrição quanto a quem vai ser o cliente que vai contratar o engenheiro de biosistemas. Existe uma tendência a trabalhar em empresas multinacionais e em empresas grandes, porque elas costumam estar mais dispostas a investir em inovação. Então, inovação geralmente é um investimento um pouco maior, que tem um retorno muitas vezes questionável, visto que não é uma garantia, é uma inovação. Então, empresas de grande porte costumam contratar o engenheiro de biosistemas, porque elas estão cientes que ele vai trazer novas ideias, que podem trazer grandes resultados. Porém, para os pequenos agricultores, também existem muitas aplicações. Às vezes, você não precisa revolucionar um sistema produtivo. Às vezes, com pequenos ajustes e com pequenas melhorias, você já consegue ter um resultado que você nunca teve antes. E nesse ponto é muito importante o trabalho do engenheiro. Lógico que lidar com uma cultura que é centenária, vamos dar um exemplo, era muito comum, ainda é, a queimada como forma de limpar, e as pessoas acreditam ainda que o que vem depois vem com mais força. Quer dizer, é uma cultura disseminada centenária. Então, ele é preparado para lidar com o cara que fala bossa e não... Como é que é? Adubo orgânico curtido. Adubo orgânico curtido? Ou isso fica só para a prática? A gente tem algumas disciplinas de comunicação, que têm por objetivo justamente fazer com que a comunicação entre o engenheiro e o nosso cliente ocorra da melhor forma possível. Então, existem muitos aspectos como as queimadas que elas já estão na cultura de diversas famílias tradicionais no setor agrícola. O que o engenheiro costuma fazer é basicamente levantar dados e mostrar estatisticamente de que isso não traz vantagens. Então, a abordagem costuma ser uma sugestão, por exemplo, vamos fazer a queimada aqui. Essa pequena área, não vamos fazer a queimada e vamos comparar os resultados. Dessa forma, com a abordagem inicial menos agressiva, você consegue ganhar espaço e muitas vezes fazer uma evolução na cultura e no conhecimento dos agricultores. Novamente, uma evolução de cultura não é uma revolução, é uma evolução. Você reforçou a ideia da inovação. É isso que caracteriza o trabalho comparando com o engenheiro de biosistemas? Sim. A gente possui diversas disciplinas no nosso curso que nos incitam a ser empreendedores, inclusive. Sim. Então, a gente tem toda a base de engenharia, assim como os demais cursos de engenharia, e a gente conhece diversas realidades biológicas. Então, desde criação de peixes, criação de suínos, até biomateriais, biocombustíveis, e a gente consegue ver quantas oportunidades existem. Muitas vezes a gente importa alguma tecnologia de outro país que não foi feita pensando no nosso cenário. Então, a gente consegue ver que existem muitas oportunidades. Às vezes, não são inovações grandes, são inovações simples, que quando você consegue implementá-las, você já tem um resultado. E isso facilita bastante, porque você consegue ver uma taxa de retorno nesse investimento maior. Dessa forma, é muito mais fácil de você convencer os investidores. Mas ele também, quer dizer, ele está trazendo novas técnicas, novos conhecimentos para o que já existe. Mas ele também desenvolve o novo? Ele também pensa no novo nesta área? Positivo. Falando, inclusive, da empresa onde eu trabalho. A gente possui um total de quatro pessoas formadas em engenharia de biosistemas. E o perfil que você consegue ver nessas pessoas é o de pensar fora da caixinha. Então, a gente conhece alguma dificuldade, alguma oportunidade, e a gente costuma dar sugestões que as outras pessoas não tinham pensado. Porque a gente tem toda essa formação para pensar diferente, para pensar um pouco mais amplo, o que costuma contribuir bastante em discussões multidisciplinares. E aí a gente soma com o trabalho do engenheiro agrícola, do engenheiro agrônomo e das outras engenharias. Sempre me fica uma pergunta, que eu sei que é difícil para você responder, como... Mas a engenharia tem muitas ramificações. Nossa! Sei lá, a USP tem 35, não lembro. Com todas as engenharias de Lorena, Pirassununga, Piracicaba. Não seria o caso da engenharia de biosistemas ser uma pós-graduação, ser uma especialização do que uma graduação? Quer dizer, que na sua fala, claramente, eu não consigo perceber muita diferença, não fica muito evidente. Como é que se responderia a isso? Existem diversos cursos de mestrado em engenharia de biosistemas, porque realmente faz muito sentido uma especialização nessa área. Porém, eu vou puxar um pouco a sardinha para o meu curso. Claro, por favor. Eu entendo que o correto seria somente a engenharia de biosistemas, visto que ela vai fornecer essa perspectiva muito maior, não somente focada à produção vegetal, à fitotecnia. Então, ela vai te apresentar conceitos de zootecnia, de biocombustíveis, de biomateriais, todo esse leque muito mais amplo, que é o essencial para um curso de graduação, onde geralmente os vestibulandos, as pessoas que entram, elas não têm certeza exata de o que elas querem fazer nas suas carreiras. Então, a engenharia de biosistemas não fecha nenhuma porta. Você pode fazer os cinco anos de graduação e durante esses cinco anos você vai conhecer todas as áreas e aí você escolhe a que mais você se identifica e aí ao término você pode fazer uma especialização. Então, eu diria que a engenharia de biosistemas ela poderia ser a única engenharia biológica, não menosprezando as outras que são super essenciais e contribuíram muito para o nosso país. Porque a engenharia agronômica, a engenharia forestal também são biológicas, né? Perfeitamente. Conte um pouquinho, como é que você, estudante de nível médio, de escolaridade nível médio, como é que você chegou no engenheiro de biosistemas? Você conhecia ou você caiu? Como é que é o esquema de escolha? A gente costumava dizer no nosso curso que ninguém nasce falando eu vou ser um engenheiro de biosistemas. É um curso muito recente. Eu, particularmente, fiquei sabendo do curso quando eu estava no consultório do dentista esperando para ser atendido e aí a fila não andava. Eu peguei um jornal que tinha lá e comecei a ler tudo o que tinha naquela página. E tinha uma nota de rodapé bem pequeno que falava que a Universidade de São Paulo estava criando um curso pioneiro na América Latina chamado Engenharia de Biosistemas que tinha por objetivo trazer inovações e novas tecnologias para o setor de agronegócio. Eu li aquilo lá, foi um choque para mim. Eu estava numa indecisão muito grande porque era justamente aquilo que eu queria. Você estava entre o que e o que? Eu estava entre as engenharias. Eu tinha certeza que seria alguma engenharia. Eu não gostaria de fazer engenharia agrícola porque eu não gostaria de ficar fechado na produção vegetal porém eu queria conhecer todas as áreas. Sim. Então você foi à primeira turma? Eu fiz parte da primeira turma em 2009. Sim. A gente já formou três turmas na Universidade de São Paulo esse ano a quarta turma está sendo formada e o curso também é oferecido em outras universidades. Então ele já é oferecido na Universidade Federal de Campina Grande na Universidade Estadual de São Paulo, a Unesp, em Tupã e em 2015, no ano passado, ele está sendo oferecido na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. A gente consegue observar que é um curso que está com potencial muito grande está sendo implementado em grandes universidades provavelmente porque já é visível a necessidade desse profissional no mercado. Então falamos do mercado, é fácil encontrar emprego quando você se forma ou ainda você tem que sair para convencer, mostrar quem é o profissional e sensibilizar o empregador que ele é necessário? Como é que você vê isso? Nesse primeiro momento a gente sentiu uma dificuldade grande de apresentar o nosso curso para o mercado de trabalho. Existe uma tradição muito forte de engenharia agronômica e engenharia agrícola e a gente, nesse começo, teve que disputar um pouco de espaço. Como referência a Monsanto do Brasil, que é a empresa que eu trabalho, que é a maior multinacional em biotecnologia. A gente teve uma dificuldade para conseguir entrar e depois que entrou a primeira pessoa, todos os anos a gente está conseguindo contratar pessoas desse curso, porque é um profissional que tem um perfil diferente, onde um ambiente que você preza pela diversidade, para que surjam novas ideias e novas melhorias, esse profissional se encaixa perfeitamente nesse contexto. Pensando em um ambiente mais amplo, que seria o nosso contexto econômico do Brasil, eu diria que atualmente não está fácil para nenhum engenheiro conseguir uma qualificação profissional boa no início da sua carreira. E o que faz a diferença é a pessoa. Então, é a formação que ele tem, somado aos idiomas que ele fala, as competências que ele tem, aos cursos que ele fez, aos estágios que ele desenvolveu. Então, a diferença é a pessoa. Se a pessoa tiver uma capacitação diferenciada e comportamentos adequados, isso multiplica a possibilidade de ela conseguir uma ótima qualificação profissional no início da sua carreira. E você já tinha alguma relação com o campo? Ou foi assim, pum? Quando eu comecei o curso, foi um boom. Eu achava que eu conhecia... Não, eu estou falando antes, no ensino médio, você tinha contato com fazenda, com agricultura. Pouquíssimo. 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 Foi uma aventura eu conhecer como funciona um sistema biológico. Então, eu sou natural de São Paulo, para mim o leite vinha da caixinha do supermercado, como a gente costuma brincar. Sei. Então, quando a gente faz o curso, a gente vê que o leite não só vem da vaca, mas vem de uma vaca que teve um melhoramento genético, veio do cruzamento de duas vacas com alto potencial para a produção leiteira, que recebeu alimentos que maximizam o seu potencial produtivo, que ficam em ambientes que maximizam. Então, foi um choque muito grande de ver que não só o leite vinha da vaca, mas que essa vaca tinha todo um contexto para que ela pudesse produzir o seu máximo. Que vem de melhoria genética. Sim, cruzamentos entre machos e fêmeas com alto potencial. Adaptados à região, ao momento. Exatamente. Ao clima. Ao clima. Perfeitamente. Quer dizer, uma pessoa pode ir para essa área sem ter nenhum contato. Quer dizer, nunca ter plantado um pé de alface. Exato. Foi a minha realidade quando eu comecei o curso. Inclusive, quando eu cheguei na faculdade tinha um pé de jaca. Eu nunca tinha visto um pé de jaca. Para mim foi uma surpresa muito grande. E eu acho que ali foi o primeiro momento que eu vi que eu tinha muito o que aprender. E que eu realmente me apaixonei pela área. E por isso que eu sigo a minha carreira na engenharia de biossistemas. Interessante. Quer dizer, você não precisa ter esse contato para poder entrar nessa área, se identificar e aí correr atrás. Exato. Tem que gostar de desafio. Tem que gostar de coisas novas, de aprender muitas coisas. Às vezes, colocar o pé na terra e sujar um pouco a calça. Tem que gostar dessa aventura. Pegar carrapato. E tirar carrapato depois que é o mais difícil. Então, você tem esse contato mesmo. Sim. E a faculdade fica, a da USP fica em? Fica em Pirassununga. Em Pirassununga. Quer dizer, encontra com o pessoal de veterinária que ali tem o seu campus avançado. As fazendas têm essa interação. A interação é muito grande. Então, lá a gente tem a graduação de zootecnia, a graduação de veterinária, engenharia de alimentos e engenharia de biossistemas. E a faculdade tem toda uma estrutura muito boa para que o aluno consiga ter esse contato com o campo. E também tem agora os laboratórios que são super recentes, que tem equipamentos muito sofisticados, que dão todo o suporte para que quem quer aprender realmente consiga aprender e ser um profissional diferenciado após se formar. O que são esses laboratórios? O que se faz neles? Então, existem laboratórios de análises químicas, laboratórios que fazem análises em materiais, principalmente biomateriais. Laboratórios para análises de biologia. Então, você consegue extrair o DNA de uma planta para fazer uma análise. Principalmente extrair análise a gente faz em outros laboratórios que possuem equipamentos só para isso. Então, toda a estrutura que você precisa para a graduação, você consegue. E a Universidade de São Paulo, por ter diversas unidades pelo Estado de São Paulo, você também consegue fazer disciplinas em outras unidades, utilizar os laboratórios, as bibliotecas das outras unidades. Então, é um conjunto muito completo para quem busca conhecimento. E, necessariamente, você tem que viver em uma cidade próxima do campo ou no campo, ou pode ficar em São Paulo, cidade de São Paulo? Isso vai depender muito da carreira que o engenheiro de biosistemas decide seguir. Atualmente, eu estou morando no Mato Grosso. Eu decidi fazer uma carreira que ficasse mais em contato com o produto final. Então, atualmente, eu estou no Mato Grosso, mas a gente possui engenheiros de biosistemas que estão trabalhando em Florianópolis, aqui na capital. Então, essas pessoas estão espalhadas pelo Brasil e tudo depende da carreira que elas decidem seguir no decorrer da graduação. Então, novamente, é um curso que não fecha portas para você. É um curso que vai te abrir muitas portas e, no decorrer da sua graduação, você vai poder escolher, conhecendo todas as áreas, qual é a área que mais te agrada. Muito bem, eu agradeço as suas contribuições e até o próximo Desafio Profissão. Desafio Profissão Desafio Profissão Desafio Profissão Desafio Profissão